Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua cor O relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória 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 O último, o último, o segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era da folha, nunca era o seu Era o melhor entre seus irmãos Mas folhando o pedra, eu não me enganava Em meio daquela real palavra, eu já morava Mas enquanto vi isso, o meu irmão dormia Em meio do relógio do céu, senhorinha De repente, Deus falou como só não era O relógio está marcando o último, o segundo Vai, eu diga o que é rei de Israel Enquanto você vai orando o valor Exaltando o poder, o relógio para o céu E está atacando, vai, chante, misto e paz A senhora não se vai agarrar Vai, eu diga a hora da tua vitória Enquanto as águimas que molham E a senhora não se vai agarrar E a senhora não se vai agarrar E o Senhor está aqui, vai, eu diga a hora da tua vitória E está chegando a hora da tua vitória E está chegando a hora da tua vitória E o meu irmão está marcando